Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é um castelo de areia? Não é um castelo de areia? Não são? Então o que são? Adivinhe! Uma toca de topeira! Não! É uma colina de formiga! Do que você está rindo? Porque tenho formigas no meu pescoço e estão fazendo cócegas! Oh! Foram embora! Que pena! Estávamos a nos divertir tanto! Formiguinhas! Venham cá, formiguinhas! Coloque esses óculos! Vai enxergar melhor com eles! Obrigado! Mas não preciso deles! O meu nariz é tudo o que preciso para encontrar formigas! Seu nariz? Não! Não sou um aspirador! O meu nariz é uma mini tromba! Então? Encontrou alguma? Sim! Eu vou fazer cócegas nelas! Com o que? Com a sua cauda? Hum... Não! É muito grossa! Vou fazer cócegas com minha língua! Ops! Onde que engoli as formigas? Espera! Espera! Você é um animal com patas, unhas, uma bela cauda e uma mini tromba e uma língua que faz cócega na formiga! Já sei o que você... Você é um tomando ar! Puxa vida! Como você adivinhou? Hey! Onde você vai? Estou buscando algo! Zzz! Ui! Você se machucou? Não! Não se preocupe! Estou habituada a isso! Zzz! O que está buscando? Adivine! Ah! Seu carro? Não! Estou buscando lugar para um piquenique! Flores! Oh! Cheira terrivelmente! Hum! Hum! Zzz! Mas aqui está bom! O que você está fazendo? Zzz! Zzz! Presunto! Queijo! Maçã! Zzz! 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 E como vai comer tudo isso? Zzz! Com a minha tromba! Zzz! 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 E agora estou cheia de energia! Mas você não quer se lavar primeiro? Zzz! Bem, está bem! Mas só um pouco! Zzz! 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 Onde você vai? Aterrar no seu nariz! Zzz! 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 Eu não quero sair! Pare com isso! Ou vou me zangar! Oh! Está bom! Vou parar de te amolar! Espere, espera! Você é um animal irritante, com olhos grandes, seis patas, duas asas e uma tromba? Eu já sei o que você é! Você é uma mosca! Ah! Puxa vida! Como você adivinhou? Ahahahah! 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 Sembri davvero stanco, perché non ripasi un po'? Non posso, ho fretta. Perchè? Provo a indovinare. Devi andare in bagno? No! Devo sbrigarmi perché voglio mangiare quel frutto. Puoi farcela! Ci sei quasi! Ainda mais dois passos! Dai, forza! Aspetta, sou eu como sevegliar! Cosa é estado? Di solito, eu dormi na minha coda. É assim soffice! Ei, sevei! Vou as minhas zampe! Credo che siano quelle sbagliate! Forse ti sveglierò un po' di solletico! Finalmente! Adesso vuoi giocare un po'? No, non mi va! Prima mangerò un po' di questa frutta piena di vitamine! Ti daranno un po' di forza! Sì, sento già il loro effetto! Aspetta, aspetta, aspetta! Sei lento e sempre stanco! Hai la pelliccia, la coda e lunghe zampe con gli artigli! Non so chi sei! Tu sei il Brody-Po! Esatto, ma come hai fatto a indovinar? O que você tem aí na barriga? Adivinhe! Ah, uma maçã? Impossível! Eu não tenho dentes! Já sei! Tá preparando pipoca! Ei, ei! Não pode me sacudir! Oh, eu sou frágil! Ah, você tem asas! Sim! Asas lindas de penas! Você nem sabe como voar! Oh, eu prefiro ir andando! Você é uma avestruz? Oh! Não! Eu não dou passos tão longos! Dou pequenos passos! Assim! Olhe! Eu dou um passo e paro! Ah! Eu dou um passo e paro! Ah! Eu dou um passo e paro! Ah! O que é isso em sua cabeça? Oh, não é bonito? Ah, bem! Se você acha! Oh! E agora, por favor, me deixe em paz! Preciso de não ser incomodada! É hora de dormir! Não se zangue comigo! Não estou zangada! Eu só estou cantando! Eu sei porque você está cantando! Sério? Por quê? Espera, espera! Você é um animal com asas, patas, zumbi e uma crista! Eu já sei o que você é! Você é uma galinha! E bota ovos! Puxa vida! Como você adivinhou! Uau! Você é muito rápido! É claro! Eu sou um campeão! Campeão do quê? Adivine! Ahn... Campeão de acrobacia! Eu não vou! Eu nado! Você é um campeão de natação! Sim! Veja! Eu tenho uma cauda de campeão! Hehehe! Tenho barbatanas de campeão! E... Uma medalha de campeão! Não! Eu tenho uma barbatana dorsal de campeão! Ah! Você me assustou! Claro! Todo mundo tem medo de mim! Sério? E por quê? Por causa disso! Uau! Está vendo? Uh! Está vendo? Tem razão! Você é realmente impressionante! Oh! Espera! 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 Você é um animal com barbatanas dorsais e laterais, pele cinzenta e dentes assustadores! Eu já sei o que você é! Você é um tubarão! Puxa vida! Como você adivinhou! Ha! 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 Ai, rápido! Tenho que ser rápido! Ainda tenho um monte de coisas pra fazer esta noite! Sério? E por que tanta pressa? Adivinhe! Ah! Brincar de esconde-esconde com a coruja! Não! Eu levo presentes pra todo mundo! Presentes? E quem é você? Hi! Não posso te contar! É segredo! E que barulho é esse? Oh! É o meu colar com sinos que faz barulho quando me mexo! E onde está seu colar? Não consigo ver! Ah! É porque está escondido debaixo do meu pelo! Ah! Desculpe! Tenho de ir! Chega! Oh! Oh! Esqueci que não sei usar um trenó! E como você vai carregar os presentes? Aparentemente eu sei voar! Você consegue voar? Ei! As minhas hastes não são feitas para voar! Eu vou com as minhas pernas! Com suas pernas? Ah! Entendi! Suas pernas são mágicas! Sim! Oh! Oh! Esses presentes são todos pra mim? Estes são para todas as crianças! Oh! 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 Espera, espera. Você é um animal peludo, com colar de sino, com chifres e patas mágicas. Eu já sei o que você é. Você é a renda do Papai Noel. Oh, poxa vida, como você adivinhou? O que você está fazendo? Adivinhe. Você está limpando o jardim. Não, estou buscando um lugar bom para dormir. Você dorme no chão. Eu durmo num ninho. Num ninho pequeno e acolhedor? Esse ninho é muito pequeno. Vou fazer o maior. E vai fazer isso com o bico? Não, eu não tenho bico. Tenho boca e nariz. E com o que você faz o ninho? Com meus braços fortes. Os meus braços são maiores do que estes. Muito longos. Pronto, já fiz. Ah, mas que ninho mais lindo. Esse é o meu ninho. Por que você está tão zangado? Eu quero que ele saiba quem manda aqui. Parece que você vai ter um novo vizinho. Ele que fique. Espera, espera. O nariz achatado, pelo preto, patas curtas e braços muito longos. Eu já sei o que você é. Você é um gorila. Puxa vida. Como você adivinhou? Socorro. 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 Por que você está gritando? Ah, perdão. Achei que você era um ladrão. Um ladrão do quê? Adivine. Ah, ladrão de coco? Não. Um ladrão de tesouro. Uau. Os piratas o enterraram aí? Sim. E eu estou tomando conta dele. Ah, e por que você não o enterrou? Os meus pés não foram feitos para escavar na terra. Ah, já entendi. Se o ladrão chegar perto, você arranha ele. Não. Não. Você sobe lá no alto e avisa os piratas. Sim, sim. Mas é preciso mais cor, mais cor, mais cor. E se os piratas não virem você, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Você o chama com esse bico tão grande. Bico grande, bico grande. Por que você repete tudo o que eu digo? É aborrecido. Aborrecido, aborrecido. Ah, já entendi. Se os piratas não o avistarem, você grita. Sim, grito. Socorro, socorro. Espera, espera. Você é um animal com duas patas, um grande bico e uma longa cauda colorida? Eu já sei o que você é. Você é um papagaio. Puxa vida, como você adivinhou. Adivinhou, adivinhou, adivinhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto